Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, tô falando bem baixinho porque a minha filha tá dormindo no suco. Gente, hoje eu vou fazer um pão de massa mole. Quem pediu pra mim passar a receita foi a Veridiana, uma amiga minha que mora aqui na minha cidade mesmo. Ó Vivi, esse vídeo vai pra ti então. Então assim gente, o fermento eu vou fazer separado como eu fiz. Quem viu meu vídeo de pão de trigo sovado, vai ser o mesmo. Então, deixa eu botar na minha mão. Já tá limpinho, vou só passar uma vinha mesmo. E aqui eu já tenho duas xícaras de leite que eu botei e já amorni. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Meu dedo não queimou, tá no ponto. Eu vou jogar um pacotinho de 10 gramas de fermento de pão. Não consegui cortar. E vou fazer daquela maneira que eu fiz. Vou deixar crescer. Tem pessoas que não viram o vídeo, né, então, que não olharam, então, façam assim, gente, ó. Bota esse pacotinho aqui. Mexe bem o fermento. Eu não costumo desmanchar. Não, só uma mexidinha mesmo, porque ele ficou engolotadinho. Duas xícaras de leite aqui. Aqui, pessoal, eu tenho meio quilo de farinha de trigo. Eu vou fazer um pão pequeno, porque só eu, minha filha, esse pão ele resseca mais rápido. Então, eu vou pegar umas colherzinhas de fermento, de fermento não, desculpa, de farinha de trigo daqui. O tanto que precisar aqui. Eu botei três, mas eu acredito que eu vou ter que botar mais. Cinco. O outro, acho que eu fiz com uma xícara de água, mas como esse aqui, eu já sei que ele vai precisar de leite. Como eu já sei que ele vai precisar mais de leite, eu já botei duas xícaras de leite no morno aqui. Ai, grudou tudo. Vamos escudar isso aqui. Então, isso aqui vai precisar de um pouquinho mais de farinha. Então, é só que chega. Eu botei assim, depois eu mostro pra vocês. Até ficar uma massinha assim, tipo bolinho. Isso vai crescer, porque esse fermento feito separado, gente, é que não vai... É a dica de não estragar todo esse resto aqui, porque a minha mãe dizia, se aqui, ó, não crescer, não bota na massa. Então, gente, ficou assim, ó. Uma massinha assim. Agora, vamos esperar isso aqui crescer. Ó, não dá pra mostrar pra vocês, mas tá mais ou menos aqui. Olha. Tá bem sujinho aqui de fermento, mas tá aqui assim, ó. Aqui assim. Vou deixar encher bem cheinho, pra depois vocês verem que vocês estão vendo lá no fundo, né? Então, eu vou deixar isso aqui tampadinho, abafadinho, pra crescer. E quando ele crescer, eu volto pra mostrar pra vocês o resto dos ingredientes que vai. Ah, eu já vou mostrar agora. Eu vou deixar ele aqui de cantinho. Olha o que eu vou misturar nessa massa aqui. Vou misturar só os secos agora. Então, vai meia xícara de açúcar, pra meio quilo de farinha de trigo. Uma colher de margarina. Vou deixar aqui de cantinho, já. Vai... Isso aqui de sal, mais ou menos a metade de meia colher. Que pra um quilo vai meia colher dessa daqui de sal. Então, eu botei um pouquinho menos. Não vou botar nada de leite agora, gente. Vou só fazer um furinho aqui no meio, ó. Pra botar a margarina. E dois ovos. Aí, vou dar uma batidinha nos ovos. Não vou botar os ovos agora, não. Eu vou deixar pra hora que eu vou botar o fermento. Então, deixei o fermento crescer lá. E vou deixar a receita na descrição do vídeo pra vocês. E volto daqui a pouco. Vou fazer uma forminha pequena, assim. Mais ou menos de... Vou pegar pra vocês verem. Fazer essa daqui, ó. Acho que ela tem 30 por 20. Acho que é isso. É. Porque um quilo vai dar uma bem grandona. Um quilo de farinha. Então, vou fazer essa aqui. A hora que o fermento crescer, eu mostro pra vocês, tá? Pessoal. Então, meu fermento já cresceu. Olha como ficou. Encheu a caneca, né? Então. Aqui eu já tinha botado meio quilo de farinha. Uma colher de margarina. Meia xícara de... Açúcar. E uma colher de sal. Não, quer dizer. A metade de meia colher. Eu vou acrescentar dois ovos batidos. Aqui. Que eu já tinha deixado batido. Então. Aqui nesse fermento. Como agora já tá perto da noite. Eu botei um pacotinho de 10... De 10 gramas. Que nem eu faço pra um quilo de farinha de pão solado. Se vocês... Quiserem fazer assim numa hora de manhã. Mais quente. Vocês botam só meio. Então, eu vou passar isso aqui pra cá. Vou mexer tudo. E... Aqui já tem duas xícaras de leite nesse fermento. Se precisar mais leite, eu vou botar. Olha. Como ele ficou. Vou levar aí bem pertinho e mostrar pra vocês. Bem crescido. Olha aqui na colher. Ai, caiu um pinguinho lá no chão. Olha aqui. Bem favadinho. Depois eu limpo. Então. Eu vou misturar agora essa mistura. Só que aqui, ó. Eu não vou precisar... Esperar crescer. Eu vou botar já direto na forma. E vai precisar pouquinho leite agora. Claro que vai mais do que... No pão solado, né gente? Vou esquentar nessa mesma caneca aqui. Vou só medindo as xícaras e ver mais ou menos quantas xícaras vai ir pra esse meio quilo. Ó. Uma xícara bem certinho. Vou amornar. Nossa, gente. Como tem mosca nesses dias aqui em casa. A gente... Ui, a gente tem que tá cuidando das coisas. Olha, gente. Já vê que fica uma massa bem bonita, ó. É amornar que o dedo dá pra pôr dentro. Então, vocês podem largar aqui. Não pode ser uma massa muito dura, mas também não pode ser uma massa muito mole, não, gente. Olha. O ponto da massa tá bom. Agora eu só vou bater bem pra misturar bem os ingredientes que eu já tinha misturado antes, né? Gente. Soltou um pedacinho lá no chão. Olha que massa linda que ficou. É assim mesmo o ponto da massa. Ó. É esse o ponto. Porque aqui ainda vai crescer e vai dar uma amolecidinha nessa massa aqui. Então, pessoal, vou pôr na forma. Já mostro pra vocês. Aqui, vou pôr aqui. E já vou deixar crescer aqui mesmo. Não vou deixar crescer aqui na bacia, não. Vou deixar crescer aqui. E quando tiver crescido aqui, eu já boto pra assar. É bem rapidinho. Viu, bebê? É bem rapidinho pra te fazer. A hora que crescer, eu venho e mostro pra vocês, tá? Espendo aqui pra vocês verem aqui pra vocês verem agora. Ó. Olha, bebê. Beveia-me que todos, né? Que vão assistir meu vídeo, que estão assistindo. É assim, gente, ó. Porque se você fizer muito, muito mole também, não vai dar certo. Porque essa massa aqui, a hora que ela crescer, ela vai ficar mais macia ainda. E ela já tá cheia de furinho. Vai crescer bem rápido. Ó. Ficou assim na forma. E a hora que ela tiver faltando, assim, quase um dedinho, pra terminar de encher a forma, vocês podem colocar pra assar, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Depois que eu terminar de assar, eu venho e... A hora que eu for botar assar, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Até daqui a pouco. Pessoal, já cresceu o pão. Olha que lindo ficou. Então, ó. Ele tá assim, ó. Ali tem uma machucadinha, porque eu botei uma pazinha por cima, pra... Não grudar nada em cima, né? Botei um pão de prato e ainda grudou o cabinho da pá ali. Mas já vai pro forno, tá bem bonito. E eu já volto mostrando pra vocês. Gente, olha. Passei o pão. Tinha... Eu passei um pouquinho de margarina aqui por cima. Enquanto ele tava quentinho, eu não mostrei pra vocês, porque o celular descarregou a bateria. Então, eu já passei essa margarina. E olha como ele ficou bonito. Aí não fica aquela massa assim, ó. Que se rasa, que nem eu falo, né? Abra aqueles buracos, assim, se rasga a massa. Ficou bem lindo, olha aqui, ó. Vocês podem fazer assim que dá certo. Então, gente. Eu acabei usando três dícaras de leite, se eu não me engano, nesse pão aqui. Duas eu fiz o fermento. E uma eu coloquei depois pra fazer a... O resto da massa, né? Então, eu vou tentar desenformar agora. Tô com a pia cheia de louça pra lavar. Aproveitei também, fiz broo agora até tarde. Tá quentinho ainda, gente. Ficou bem bonito. Eu acho que podia ter deixado curar um pouquinho mais embaixo. Mas daí vai do gosto de vocês, né? Ele tá bem assadinho. Vamos ver como é que ele tá. Ó, gente. Podia ter deixado um pouquinho mais embaixo. E deu uma suadinha também dentro da... Da forma. Então, é isso, pessoal. Show de bola, como eu falo. Ficou muito bonito mesmo. Tá um cheirinho de pão novinho aqui. Não aconselho deixar muito tempo dentro da forma. Porque ele soa. O meu acabou ficando um pouquinho suadinho. Porque eu tive que esperar carregar o celular. E eu vou aproveitar e vou partir ele. Fica um pedacinho, filha. Tá bem bonito, olha aqui. Vou deixar um pouquinho de celular pra parecer bem coradinho. Esse dia eu fui botar o celular pra frente e ele acabou caindo, gente. Mas deu. Então, vamos ver como é que tá a massinha dele. Olha aqui que maciozinho. Vou botar a minha aqui. Muito fofinho. Olha, pessoal, a massinha, como fica. Vai e volta, ó. Hum, muito bom. Eu gosto do pão. Quando eu sinto o gostinho do sal, assim, que não tenha muito açúcar e que também não tenha muito sal. Que dá pra sentir, assim, o gostinho dos dois no pão. Eu gosto bastante. E esse aqui ficou uma delícia. Ficou assim, ó. Nem doce e nem salgado. Ficou no ponto. Vocês podem fazer que dá certo. Muito bom. Hum, bem assadinho ficou. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos que estão assistindo meus vídeos. E esse bolo, esse pão aqui de massa mole, quem me pediu a receita foi a VV. Então, tá aí, VV. Espero que tu tenha gostado. E se tu quiser me pedir uma outra receitinha, eu vou fazer, tá? E fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.